Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que ele me ajuda muito. Olha só, gente, vocês se lembram dessa orquídea aqui? É uma loja, ó, uma loja, acho que é vanaga, trilabelo. Essa aqui eu comprei em quatro estações, eu vou pôr ela no chão pra me mostrar pra vocês, que ela tá com uma haste, gente. Olha, olha o comprimento dessa haste, olha isso, ó. Mas, em compensação, olha isso daqui. Olha isso, pessoal. Gente, como ela é bonita, como ela é bonita. É muito linda, muito maravilhosa. Olha, tá começando a abrir, demora muito, viu, gente? Demora muito, 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 muito pra abrir. E aqui também eu coloquei casca de ovos com, com bokashi. Gente, muita gente pergunta o que que é bokashi. Bokashi, gente, é vitamina da da orquídea, tá? Porque muita gente é, muita gente coloca farinha de osso, coloca torta de mamona, o que eu uso é o bokashi, tá bom? Então, eu coloco ele, ó, aqui vocês podem ver que ele tá na tampinha, ó, tá vendo? Aqui debaixo tem bokashi e casca de ovos. Olha lá, ó. Não é de hoje que eu uso a casca de ovos. Olha lá dentro, ó, tá vendo? Então, aí eu coloquei aqui, gente, olha o tamanho dessa haste floral. Que coisa mais bonita, né? Ela é linda, gente do céu, maravilhosa. Eu coloquei ela aqui no chão, porque ela é muito comprida. Agora, olha isso, gente. Ela está intacta. Olha que coisa mais maravilhosa de Deus. Olha este labelo. É muito maravilhoso, não é? Ah, é. Duas flores lindas, lindas demais. Nossa, mãe do céu. E aqui, ó, já tá vindo, ó, tá vendo? Um, dois. Aqui tem um pontinho, três. Aqui tem outra quatro. Ali, ó, tem outra cinco. É. Aqui também tem outro pontinho, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui tem outro pontinho. Gente, ela é linda. E o perfume disso daqui, pessoal do céu, ó. Que perfume que tem essa orquídea. Essa daqui é uma, ó, BLC Nobile Samba. Ela é linda. E aqui atrás tá vindo mais dois, ó. Se vingar tudo, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Tá vindo mais dois ali. Ela é maravilhosa. Maravilhosamente linda, gente do céu. Olha o tamanho disso daqui, ó. Olha. Enche a minha mão. Olha, gente, eu tava olhando ali, ó. Abriu, ó. Abriu, pessoal. Abriu e eu não vi. Porque eu não tô aqui, né? Então não adianta nem falar pra vocês que eu vi, porque eu não vi. Né? Então não adianta a gente falar aquilo que a gente não viu, né? E eu não vi mesmo, né? Eu não vi. Então não adianta falar que vi. Mas olha isso. Perdição, né, gente? Que perdição. Olha essas pétalas. Coisa mais linda de Deus, né? Maravilhosamente linda. Cor maravilhosa. Um lilás, assim, estupendo mesmo. E aqui é uma outra, deixa eu ver. Ó, é uma orquídea abaiã. Essa daqui eu comprei lá no Garden. Comprei lá no Garden. Comprei não. Essa daqui eu ganhei do meu esposo quando eu fui lá. Olha só, gente. Essa daqui também tem uma haste muito comprida. Muito comprida mesmo. Ela vai saindo assim, ó. E vai ficando muito longa. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Algum arame aqui. Pra segurar ela também. Porque ela fica muito comprida. Mas é uma orquídea maravilhosa também. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Aqui dentro tem... Vou até chegar pra cá um pouquinho. Mais perto da raiz. Aqui tem o bocache e tem a casca de ovos que eu coloco aí. Elas adoram, gente. Que é um adubo completo. É o bocache com casca de ovos. É maravilhoso. Por aqui vocês veem, ó. Uma haste. Aqui duas flores. Aqui essa beleza. Olha que cor. Ó. Essa daqui que deu... Eu consegui segurar ela um pouco, né? É aquela... Pão de açúcar. Mas não deu pra segurar muito, não, gente. Aqui, ó. Minha denfal. Olha as raízes daqui, gente. Ó. Aqui dentro tem... Olha como que ela tá saindo aqui. Aqui dentro tem o bocache e a casca de ovos. Olha isso daqui. É aquela que eu mostrei pra vocês lá, ó. Linda. Muito, muito, muito linda. Muito linda. Ó. Esse daqui é um cake. Gente. Deve ter uns três meses que tá aberto. No mínimo, três meses. Ó. E a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui de baixo? Tem casca de ovos e tem... O bocache. Olha. Maravilhosa, né? Essa daqui também é a mesma coisa. Ela já floriu. Ela é amarela. Essa daqui é uma... Ai, gente. Esqueci o nome dela. Eu não coloquei na plaquinha. Eu não coloquei na plaquinha. Mas eu vou procurar o vídeo pra mim falar pra vocês. Essa daqui eu comprei da Elvira. E aqui tá tudo assim, gente. Olha. Tudo com umas raízes maravilhosas. Essa daqui também já floriu. Essa daqui eu comprei no Orquidário Santa Bárbara. Linda, 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 maravilhosa. Olha, gente, ó. Folha vocês nunca tiram, tá? Deixa descartar, ó. Parece doença, né? Olha lá. Mas olha como que as outras tá, ó. Essa daqui também vai descartar. Deixa eu ver se ela já descarta. Se não descartar, deixa, tá, pessoal? Deixa. Não mexe, não. Olha só. Descartou. Tá vendo? Descartou. Ela sozinha não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema. Choveu bastante, graças a Deus. Olha, tirou bastante o pó. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Tirou muito, muito o pó. Muito mesmo. Muito. Aqui eu tenho aquela lá, ó. Eu vou... Acho que eu coloquei... Ah, eu coloquei também, ó. Casca de... Casca de ovos com o bocache. Olha como... Eu acho... Será? Será que é uma... Não sei. Não dá pra perceber ainda. Não sei se é uma haste ou se é uma raiz. Mas ela tá bonita. Essa aqui tava tão desidratada, gente, que eu achei que eu ia perder ela. Eu achei que eu ia perder ela. Essa daqui também, olha. Olha as raízes disso, gente. Ó. É linda, né? É linda, linda, maravilhosamente linda. Pois é. E raízes lindas, hastes lindas, flores lindas. Olha. Ai, que linda. Começou a abrir. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pra me mostrar pra vocês. Mas não dá, não. Olha lá, ó. Viu? Começou a abrir o meu... Esse aqui é o branco. Deixa eu ver aqui. É o twinkle branco. Ó. Branco de labelo amarelo. Ó. Por que que é bom a plaquinha? Olha lá, ó. Viu? Branco de labelo amarelo. Lindo. Colocar a plaquinha dela de volta aqui. Linda, linda, maravilhosa. Ali tá cheio, ó. Nossa, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Já, já vou mostrar pra vocês. Ela todinha colorida. Olha, gente, ó. A gente não fica em casa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Meu Deus do céu, ó. Já vou ter que cuidar dessa folha aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Isso daqui é tudo coisa que eles põem aí e depois sai tudo os filhotes deles. Já vou ter que lavar essa daí também. Eita, meu Deus. Mas, gente, tá bom. Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Ó. Começando a abrir. Coisa mais linda de Deus, né? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Minha celogine não deu esse ano. Mas, olha como que ela tá linda, ó. Ó. Onde que vem ela flora, né? Esse ano. É esse ano. Gente, fiquem com Deus. Fiquem na paz. Até qualquer hora. Beijo. Tchau.